TW. Eleições. A formação técnico-profissional é um elemento essencial para dotar a esses jovens graduados porque alguns deles são dotados de capacidades genéricas, tanto o ensino geral, mas é preciso apostar no saber fazer, no skill, fazer as coisas. Ter a capacidade de, ok, eu já tenho formação, mas eu não devo, se não tiver um emprego formal, eu próprio posso também iniciar um pequeno emprego para empregar a mim e se calhar a dois, três, cinco ou dez outros jovens. Então, temos que apostar na formação técnico-profissional por esta razão. Para nós, não basta a formação técnico-profissional, passa por industrializar o país. Nós precisamos de indústrias no país. As indústrias é que criam postos de trabalho. Durante as suas intervenções, o nosso presidente faz sempre referência de que os nossos recursos moçambicanos devem ser processados localmente, aqui em Moçambique. Não devem sair daqui brutos. Então, se vão ser processados em Moçambique, é sinal de que há de haver indústrias. Há de haver indústrias, há de haver emprego. Portanto, precisamos de ligar, de juntar a formação técnico-profissional, mais a criação de indústrias para a criação de postos de emprego. Criar centros de formação profissional não seria a solução de combate ao desemprego. Para mim, a solução que acho como sendo uma saída para a criação de emprego seria, naqueles recursos que nós temos, em Moçambique, em particular, na Zona Norte, nós temos muitos recursos. Através daquelas pessoas que mostram o interesse de explorar os nossos recursos, tinham de criar um meio de como criar uma indústria exploradora e processadora daqueles recursos. Através dessas indústrias, seria a fonte de criação de emprego em Moçambique. A grande aposta da nova democracia no Parlamento, na vertente do emprego, é que devemos olhar para a agricultura, para a indústria, para o turismo, mas também tendo uma qualidade de ensino, que inclui isto que está a abordar, que é da formação técnico-profissional. Mas a formação técnico-profissional, por si só, não vai resolver o problema do emprego. O que resolve o problema do emprego são políticas públicas que, devidamente implementadas, façam uma abordagem integrada, multissetorial e multidisciplinar nas mais variadas vertentes. E insistimos que é na agricultura, é na indústria e é no turismo que se deve produzir mecanismo de emprego para os jovens moçambicanos e para as mulheres. O maior problema enfrentado pela juventude em Moçambique é justamente o emprego. E o problema central centra-se necessariamente pelo desfazamento entre aquilo que é a formação curricular e as oportunidades de emprego que o país dispõe. Então, a Renamo, assessorado pela Liga da Juventude da Renamo, tem um necessário processo para o casamento desta questão que são as oportunidades que são criadas e o currículo que é aqui trazido pela nossa formação.